E olha, agora o recado é para estudantes de Presidente Prudente que buscam qualificação profissional e, claro, oportunidade para ingressar aí no mercado de trabalho. A Fundação Mirim está com inscrições abertas a partir de hoje e o repórter Rubens Nakato está na Fundação e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia para você. Quem pode participar do processo seletivo? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, podem participar aí desse processo seletivo. Jovens que tenham idades entre 15 e 16 anos são 350 vagas ofertadas e o melhor, hein? Tudo de graça. Eu estou aqui com a Jóis, que é gerente educacional aqui na Fundação Mirim. O pessoal entendeu o que é preciso para fazer a inscrição. Bom dia. Bom dia. Os interessados devem procurar a sede da Fundação Mirim portando cópias dos documentos pessoais do candidato. Cópia do RG, do CPF, do comprovante de endereço, o atestado de matrícula, né? Ou o boletim escolar. Aí ele participa desse processo seletivo para depois começar, então, a parte educacional das aulas. Isso. As aulas terão início somente em 2019 e o processo seletivo acontece agora, né? Então, o adolescente vai passar por cursos de qualificação profissional, né? Visando seu desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional e buscando uma oportunidade como um aprendiz no mercado de trabalho. Porta de entrada para o mercado de trabalho. Com certeza. Porta de entrada para o primeiro emprego, né? Que é tão difícil hoje em dia a gente conseguir. Agora, Jóis, e para reforçar o horário de atendimento e até quando vão essas inscrições? Bom, as inscrições vão até 24 de agosto, né? E os horários para fazer as inscrições é das 8 às 17 horas. Tá certo, então. Obrigado pela sua participação aqui. Tá dado o recado, né? Para quem quer aí aproveitar essa oportunidade da Fundação Mirim aqui em Presidente Prudente, só reforçando, são 350 vagas, tudo de graça, viu? Só para você ter uma ideia, ó, no semestre passado, mais de 100 aprendizes conseguiram aí oportunidade no mercado de trabalho com essas empresas, né? Que são conveniadas aqui com a Fundação Mirim. Jéssica. Ou seja, oportunidade única, né, Nakato? O pessoal de casa tem que aproveitar, correr, se inscrever, participar, porque agora pode ser a sua chance, né? A sua grande chance de entrar para o mercado de trabalho. Nakato, obrigada pelas informações.